O que eu fico aqui hoje, Pedrinho, e como de costume a gente sempre tem frisado bastante essa torcida maravilhosa do São José, a Mancha Azul, que é o primeiro e o segundo público da Série A2, hein? É isso aí, um abraço pro meu amigo Charles, doleirão, beleza meu amigo Charles, um abraço, beleza, o São José tá beleza? Lindo chute do Alexandre do meio do campo, que inflamou a torcida Mancha Azul agora no estádio aqui, Pedrinho. É, inflamou, inflamou a Mancha Azul, tá querendo o gol, tá querendo o gol. E o tempo de jogo, Anderson Garro? Tempo de jogo, Pedrinho, 38 minutos do primeiro tempo. 38 minutos do primeiro tempo. Aí, Pedrinho, grande bandeirão da Mancha Azul, a torcida que inflama todo o interior de São Paulo, maior torcida do interior de São Paulo, Pedrinho. Maior torcida do interior de São Paulo, parou, parou, o primeiro tempo aqui no Martins Pereira, 0 lá, 0k, bom jogo, bom jogo. Mas a bandeira, a bandeira da torcida Mancha Azul é uma beleza, né, Gabo? É muito bonita, é uma bandeira muito bonita, muito animada ali, mas todo mundo lá, Pedrinho. Entendeu o tamanho, Pedrinho? É, maravilhosa a bandeira da Águia, a torcida do Águia realmente é empolgante, a maior torcida do interior do estado de São Paulo. Vimos comentário na Grande Liga, e a bandeira também é lindona, lindanda. É que nem a bandeira do Brasil, gigante pela própria natureza, a bandeira do Mancha Azul. Beleza, não cansa, não cansa, é, a grande vale tá tocando bonito, mas a torcida quer mais, 0x0.